Festas e Eventos TV é um oferecimento de Centro Americano de Transplante de Cabelo com a técnica FUE Mais de 15 anos de experiência 3384-6283 Olá, você está no interviu aqui do Festas e Eventos TV E eu recebo o Jamelão, essa figura aqui que todo mundo conhece na nossa cidade Vamos bater um breve papo aqui Jamelão, você está assumindo agora o lugar do Pedro Silva? Como é que é isso? Não, já há algum tempo a gente vem ensaiando essa, não é substituição, mas essa junção Está passando bastão para você? É, um pouquinho, acho que ainda deve aguentar mais uns 10, 15 anos ainda Com certeza, tomaram uns 20, 30 Mas ele quer que a gente continue mais junto do que sempre foi Eu já trabalho com meu pai desde criança, mas ele quer associar mais o nosso nome e trabalhar junto É, porque antes eu vi assim, Pedro Silva e Jamelão, agora já inverteu Você pode olhar lá, é Jamelão primeiro e Pedro Silva Ele já está começando a dominar a área ali Mas vamos ter show em breve aí, qual que vai ser? É, o nosso primeiro show do ano, show grande assim, com mesa, em local grande assim É o nosso primeiro do ano, dia 16 de abril É o novo show do Djavan, que está em turnê pelo Brasil Ah, que legal Vidas para contar, é muito legal o show Já está excursionando há uns 3 meses E Djavan não vem a Campo Grande desde 99 Foram quase 17 anos Para quem é fã, vale a pena então conferir E a gente está em plena venda aí, ainda temos quase 2 minutos para o evento O evento é dia 16 de abril Nós estamos vendendo a pleno vapor aí, mesas para 8 pessoas Com open bar Aonde vai ser Jamelão? É no buffet Ondara Palace, lá no Parque dos Poderes lá em cima Onde a gente já fez uma edição da Única também O buffet grande, bem conhecido E aonde pode adquirir os convites? Nosso estande ali no Shopping Campo Grande, no segundo piso, em frente às lojas Riachuelo Já está ali há muito tempo, nós éramos no primeiro piso até o ano retrasado Subimos para o segundo piso, naquela nova entrada da junção do shopping ali Estamos lá, das 10 às 10, todos os dias ali Bacana, então vou agradecer a sua breve presença aqui Vamos terminar essa entrevista com um pouquinho do Djavan Com o telefone aí para você adquirir os convites E lembrar que durante todo esse ano O Jamelão vai estar passando por aqui para falar para você qual o próximo show, é isso? Isso aí, muita coisa ainda esse ano Bacana, um grande abraço, em breve eu volto Premiere, a sua agência de viagens e Zoom, mídia exterior apresentam Amar é o deserto e seus temores Djavan, em uma noite inesquecível Olá, aqui é Djavan, eu quero convidá-los para o meu novo show, Ouvidas para Contar Espero por vocês 16 de abril, sábado, no buffet Ondara Palace Venda de mesas e ingressos área VIP, no estande do Shopping Campo Grande Informações 3326-0105 Eu não digo que não Djavan, apresentação inédita Com as novas canções, além dos grandes sucessos da sua carreira Realização, Jamelão e Pedro Silva Promoções Patrocínio, Porto Seguro, ao seu lado sempre Apoio Cultural, programa Festas e Eventos TV Obrigado por assistir os nossos vídeos, espero também no canal 28 da NET, diariamente Ou se preferir, você pode baixar o nosso aplicativo no seu telefone E ter o Festas e Eventos TV sempre com você Apoio Cultural, programa Festas e Eventos TV